Afro Hair Institute. Por que seu cabelo merece os melhores cuidados? Link na Bill. Grazi Bolos. Hum! Uma explosão de sabor. Faça já sua encomenda. Link na Bill. Desde já dá um joinha, compartilhe e se inscreva no canal, e não esqueça de acionar o sininho. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Voltamos com mais uma obra desta vez são a construções de três novos viadutos na rodovia Presidente Dutra com a rodovia Fernão Dias. A CCR Rio SP, concessionária responsável pela administração da rodovia Presidente Dutra, BR-116, está realizando obras para construir três novos viadutos que irão interligar a via Dutra à rodovia Fernão Dias, BR-381, em São Paulo. Essas melhorias têm como objetivo trazer mais fluidez, conforto e segurança aos motoristas que utilizam esse importante eixo rodoviário, que concentra uma população superior a 11 milhões de pessoas e um grande núcleo industrial, empresarial e logístico do Estado. As obras tiveram início em julho de 2023 e estão previstas para serem totalmente finalizadas até o final de 2025. Alguns trechos já iniciados incluem. Diversas obras têm sido realizadas para melhorar a ligação entre a rodovia Presidente Dutra, BR-116, e a rodovia Fernão Dias, BR-381, visando otimizar o trânsito e o acesso nessas regiões movimentadas de São Paulo. Nessa fase, os serviços acontecem na pista sentido São Paulo, no trecho de ligação da via Dutra à rodovia Fernão Dias. Os trabalhos fazem parte do pacote de melhorias e ampliação da capacidade de tráfego que trarão mais fluidez ao tráfego da região metropolitana de São Paulo. A CCR Rio SP, concessionária do Grupo CCR, fará um investimento financeiro de R$ 1,4 bilhão nas obras de ampliação de capacidade de tráfego na região metropolitana de São Paulo, além de geração de 4 mil empregos direitos e indiretos. Obras em andamento. 1. Obra de ligação das pistas expressas e marginais. A CCR Rio SP iniciou a construção de acessos entre as pistas expressas da via Dutra e a rodovia Fernão Dias. Esta iniciativa inclui uma ligação contrária, permitindo o fluxo da Fernão Dias para Dutra, além de melhorias consideráveis para os motoristas que trafegam por essas importantes rotas rodoviárias. 2. Operação de lançamento de vigas. No quilômetro 226 da alça de acesso a Fernão Dias, a CCR Rio SP está realizando operações significativas para instalar vigas. Esta obra altera o fluxo de trânsito, exigindo que os motoristas usem uma pista marginal norte no sentido BH para continuar seu trajeto. Esta intervenção faz parte de um esforço maior para atualizar e modernizar as conexões entre as duas rodovias. Alterações no tráfego. Para realizar os trabalhos com segurança, o tráfego na região passará por modificações. Na pista marginal sentido São Paulo, o acostamento já está interditado. Também será interditada a faixa da esquerda. Na pista expressa sentido São Paulo, os fechamentos estão programados para o acostamento e faixa da direita. A região de obras será toda sinalizada com utilização de barreiras de concreto, cones, placas de orientação e painéis eletrônicos de mensagens. Além de boletins diários na programação da CCRFM. A previsão é que os novos viadutos fiquem prontos em 2025. Para mais informações detalhadas e acompanhamento das obras, é possível consultar fontes oficiais do governo de São Paulo e relatórios de impacto ambiental disponíveis online e a CCR Rio SP, concessionária responsável pela administração da rodovia Presidente Dutra, BR-116. Essas informações indicam um avanço significativo nas obras. Continuaremos a acompanhar e trazer mais novidades sobre o progresso das obras. Fiquem ligados para mais atualizações.